Bom dia, meu companheiro O tempo inteiro a me escutar Nas ondas desse teu rádio Mais um recado vou te mandar Nas noites, nas madrugadas Pelas estradas te acompanhar Contando histórias novas Cantando trovas pra te agradar Contando histórias novas Cantando trovas pra te agradar Aqui nessa estação O teu coração vai sintonizar Aqui nessa estação A minha canção logo vai voltar Aqui nessa estação O teu coração vai sintonizar Aqui nessa estação A minha canção logo vai voltar Bom dia, meu viajante Vai confiante Vai trabalhar Tranquilo e sossegado Com a voz do rádio em qualquer lugar E quando o cansaço bate A saudade invade e te faz parar Agora então meu canto Agora então meu canto Te serve tanto pra repousar Agora então meu canto Te serve tanto pra repousar Aqui nessa estação O teu coração vai sintonizar Aqui nessa estação A minha canção logo vai voltar Aqui nessa estação O teu coração vai sintonizar Aqui nessa estação A minha canção logo vai voltar Aqui nessa estação O teu coração vai sintonizar Aqui nessa estação A minha canção logo vai voltar